na votação simbólica. Trata-se da alteração da Lei nº 8.742, de 93, Lei Orgânica da Assistência Social, para levar ao limite da renda familiar, quem seja o recebimento do benefício de prestação continuada. É do senador Paulo Paim. E o senador Eduardo Abrim é o relator. Ele apresenta o requerimento de oitiva preliminar da Comissão de Assuntos Econômicos. E, após a instrução pela Comissão de Assuntos Econômicos, Matéria retornará a esta comissão para apreciação em caráter determinativo. No dia 2 de setembro de 2015, a Comissão de Direitos e Legislação Participativa aprovou o parecer favorável ao projeto com uma emenda nº 1. A votação, portanto, proposta pelo senador Eduardo Abrim será simbólica. Concedo a palavra ao senador. Pois bem, senhor presidente. Colega senadores, aqui nós estamos pedindo para ouvir uma outra comissão, que é a CAI, porque o projeto é extremamente meritório. Mas se vai ter recurso para isso, se vai ter recurso para pagar esse inclemento que se propõe aqui, com certeza conta com o meu voto, com o meu apoio nessa questão. O projeto do senador Paim é extremamente justo, correto. Mas não basta isso. Basta saber se é possível, se ele poderá se tornar realidade nos dias atuais, no meio a tantas crises, principalmente econômica e financeira. Então, é isso que a gente pede. O projeto eleva o limite da renda familiar, que seja o recebimento do benefício da prestação continuada. A proposta está em consonância com o que dispõe o artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal, que garante cuidados da saúde, da proteção e da garantia das pessoas com deficiência. No aspecto social, a matéria, como já disse, é extremamente meritória e vem o encontro do comando constitucional de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e a promoção de bem-estar de todos, ao procurar garantir ao número maior de brasileiros um salário mínimo, senador Moca, um salário mínimo de benefício mensal às pessoas idosas com deficiências incapazes por si mesmas ou por meio de suas famílias, fazer prover a sua manutenção. Para tanto, a proposta propõe passar a exigência da atual renda mensal per capita igual ou menor a um quarto do salário mínimo vigente para renda familiar mensal per capita igual ou inferior a três quartos do salário mínimo em vigor, ou seja, a um aumento considerável. Embora nosso entendimento seja de que o PLS 212-2013 deva prosperar nos termos em que está, como eu já disse, suas implicações orçamentárias, ainda que façam sentido constitucional, precisam também ser analisadas à luz do difícil quadro pelo qual passa o país, notadamente o déficit da Previdência. Para tanto, o governo tem proposto aí até o retorno da CPMF e sua questão atual. Portanto, Sr. Presidente, colegas senadores, o que nós estamos propondo aqui é o encaminhamento da proposição, análise e a manifestação preliminar da Comissão de Assuntos Econômicos por meio do requerimento em anexo. Então, é exatamente aqui, diferente do que estávamos discutindo anteriormente, se iria ou não para outra comissão. Dessa vez, a gente busca esse requisito regimental para que a gente possa analisar com mais cautela, ouvindo outra comissão, como a CAI, e, como eu já disse, no mérito é inquestionável. Em discussão, vamos fazer então a votação, Srs. Senadores, que estão de acordo, pergando-se como se encontra. Aprovada, a oitiva preliminar da Comissão de Assuntos Econômicos se dará no segundo requerimento número 3. A matéria retornará, portanto, aquela comissão, irá àquela comissão e depois retornará a esta comissão.